Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordão, sou do rancho o sonho meu e hoje a gente vai mostrar pra vocês o nosso tour de andar, o Senepol. O Danilin tá ali, pegando ele. Marra ele, Danilin. Ô, o bichão tá grande, hein? Galera, o bichão tá um monstro, tá grande e tá gigante, dá até medo de ficar perto dele. Danilin tá na contenção, Danilo Pbier. Fala Danilin. Beleza? Deu trabalho? Galera, olha o tamanho que tá o Senepol. Quero mostrar pra vocês o tanto que ele cresceu quanto que ele tá manso. E é o seguinte, além disso galera, quero convidar vocês pra todo mundo no dia sete de outubro. Sete de outubro, galera. Aqui na sede eu rodei o Jordão. Vai ter o quê, Danilin? Rapaz, expô o Jordão que o pessoal tanto gosta, né? E tanto tá pedindo pra nós fazer, pra eles poderem visitar nós aqui, tirar foto o dia inteiro, ficar aqui com nós, né? Passar o dia do fã. Passar o dia do fã com a gente. Galera, vai ser o seguinte, vai aqui no rancho, vai ser dia sete de outubro, a esposa do Jordão é a segunda. Fizemos a primeira, foi um sucesso. Veio gente do Mato Grosso, da Bahia, até o... Como é que chama o menino que veio lá aquela vez? Como o... Que foi o Barreto comigo? Ixi, não lembro. Nossa, não lembro o nome do... Ceará? Acho que é Ceará, não lembro dele. Pernambuco, lá do Pernambuco veio o menino. É. Veio muita gente aí, então tá convidado. Galera, vem pra esposa do Jordão, que vai ser legal. Vai ser simples, a gente vai colocar uns alimentos pra vocês comerem. Vai colocar algodão doce, pula-pula, pipoca. A gente vai doar pra criançada aí, que é fã, que é o dia do fã, né? E aí vai ter o barzinho pra você se alimentar, que a gente quiser comer, tomar um guaraná, enfim. Vai ser legal, né, Danilin? Ah, vai ser legal, hein? Vem todo mundo. Só que é fã aí, vai curtir bem. Bom, agora é o seguinte. Pô, o Branco vai pegar o bichão aqui, ó. E o Danilin tá com medo dele. Tá com medo dele, Danilin? Não. Não? Faz tempo que nós não andamos nele, né? O bichão é grande, hein? Senepol, quem lembra desse boi de andar que nós adormou? E será que ele tá deitando? Será que ele deita, Danilin? Nós adormamos ele. Ficou muito tempo sem pegar. Vai arrumando, passando no pau, Danilin. Senepol, vamos. Nós vamos ver se ele deita. Vai dar um banhão nele. Porque eu vou começar a ir para a lida com ele, Danilin. Você tá sabendo? Hum, Danilin, não vai dar certo. Passa no pau. Será? Acho que não vai dar certo. Passa, passa, meu amor. Nós vai começar a ir laçar com esse boi na lida, né, Danilin? Eu tô com uma mão só, tô gravando. Ô, Senepol. Danilin, ele tá veiato. Melhor passar no pau. Ó, é que passou na mão dele, né? Aí, ó. Tá com rolo. Galera, será que eu vou conseguir ir na lida com o touro, Senepol? Danilin já tá pegando. Danilin tem as mães com o boi de andar, hein? E o douradinho, Danilin? Como é que tá? Ó, o douradinho, tá ultimamente como o tenelo pulou. Pulou? E esse aqui, será que eu vou pular, galera? Douradinho pulou com você? Derrubou? Fião velho, né? Fião velho. Ô, Senepol. Vai, cara! Ô, Senepol. Danilin, ele tá bravo. Mas não é da coisa de pegar esse boidão? Porque faz tempo que nós não pegamos. Danilin, aí, Danilin. Dá o dando jeito de pegar, né, cara? Ei, ei. Senepol, ei. Senepol. 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 Aí, aí. Senepol. Aí, Danilin. Ô, Senepol. Senepol, ué. Aí, agora pegou, galera. Agora sim, a gente vai ver se ele vai deitar, se ele tá manso ainda. Vai dar um banhão nele, que ele tá cheio de mosca. Olha o tamanho que esse boi cresceu ainda, Danilin. Galera. Não, eu vou começar a ir na lida com ele. Vou pra cela e mandar o pau pro gato com ele. Já tá na cela. Já tá na cela? Amanhã nós vamos andar na tua casa. Vamos, amigo, seu gordinho? Vamos. Nós vamos andar amanhã de boi, galera. Eu e o Danilin vai andar de boi. Quem quiser andar com nós, só vem. Amanhã nós vamos passear. Ó, Danilin. Chega. Vamos dar um banho nesse boizão aí, que ele tá precisando de um prato. Senepol. Vem. 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 Ó, ali também tá o... O todinho, o nescau. Nossa, lembra do todão? Vamos. Quer fazer ele deitar? Não. Vamos ali, ó. Dar banho ali onde nada. Direto. Galera, tá bonito, hein? Ó, aqui tá bastante seco aqui em casa. Mas, do lado do lado a gente tá vendo. Ali tá o nescau. Vai dar um banho no Senepol. Porque a gente vai usar ele na esposa ordã. Então, vai ter que pegar ele bastante. Deixar ele bem mansinho. Ó, olha a caixa d'água com o gordinador aí. Banhou o gordinho. Banhou o gordinho. Senepol, ó. Uh, uh. Ficou de água, né? Ixi, vem me roscar aqui. Tem que pegar na coisa, né? Uh, ó a mosca aíada. Rapaz, o bichão tá grande, hein, Danilo? Não tô louco. Tá boboito? Uh, cara. Boito, que manso... Olha, tá bonito, hein? Que manso a boi a água, gente. Olha, Danilo. Douradinho tiver desse tamanho, hein? Davi não vai ficar desse tamanho. Essa raça dele não é de... Mas esse aqui também não é grande. De forte. Esse também não é de grande. Esse aqui é de carne. Esse aqui é nelóico de penecóico. Ah, é verdade. Ele é caracu. Ele é 7 e 8. Ele é caracu de quê? É caracu de caracu, ué. Ele é puro, ué. Ah, então é puro. Porque a mãe dele não tinha documento. A mãe dele já era... Ah, ele é documentado? É, a mãe era... Não, o pai, né? O pai é documentado. Você entendeu? Mãe meio sangue e o pai documentado. Ah, meio sangue e a mãe é nelórico? É o carvalho. Meio sangue nelórico? Não. Não, a mãe dele é a caracu. Esse aqui então, a mãe dele, ela é cenepal, mas já era F1. Já era cruzado com nelórico. E esse aqui é o quê, então? Ele é mais nelórico, então? É, ele é. O pai dele era nelórico, hein? Por isso que ele ficou desse tamanho. Você acha que ele vai curtir mais? Não, mas ele vai engorpar. Tentando encastrar ele. O que você acha? Porque você já está rindo brincando. Será? Mas ele não engorda muito. O que será que ele não engorda, velho? Você acha ele bonito? Bonito, hein? Tá doido, irmão. Ele é amarelo, né? Amarelo, sim. Olha a cara dele. Olha a cara do que que ele tem aqui. A cabeça dele é boa, né? O que você acha, galera? Vamos pôr a cela nele, Dani? Tem uma gostela nele? Garaça. É mais gostoso de cela. A aguinha está limpa, ó. Na cela? Mas você não quer que eu pôr a cela nele? Pega ali para nós pôr a cela. Mas já? Agora. Ué, o boi, você não vai secar ele, não? Não, ele seca não. Ali em cima, sobe ali. Tem aquele negocinho de secar? Você vai dar dor de fó? Não, tem um rodinho de secar. Não tem. Eu tenho um, então. Não, traz só na argola. Joga essa corda velha fora. O pessoal vai pôr a cela nele que eu vou começar a ir para a fazenda com ele. Hoje mesmo eu vou laçar um boi nele. Será que fica bom igual cavalo? É, ele é lento. Mas lá, mas... Se ficar pertinho, ele dizia, sei lá. Mas ele fala assim, descer, montar de novo. Será que ele fica... Não, rapaz. Será que ele ficou fazendo todo dia? Ficou um cavalo nele. Lá no Mato Grosso já tem, né? Lá no Mato Grosso os caras... É búfalo, né? Ou você fala... Não, não é um boi nelói, rapaz. Hã? Eu vi o cara num boi nelói. Laçando? É. Acha? Como que é? Tá achando os bois de rodeio no boi. É? Olha só, é boi dele, hein? O Darlene falou que você acha boi de rodeio nos bois de andar. É verdade, né? Você vai sair lá, uma cavalo e... Vamos ver, ué. Pegar esse boi, largar na rada e pôr a cela nele ali, ó. Chega pra cá, Darlene. É tole. Galera, a expô vai ser aqui. A gente vai montar barraca. Vai montar... Olha que somo, fica aqui o dia inteiro, hein? Gostoso, hein? Montar a linha lá, tá vendo lá onde que já tá só? É. Tem que estudar. Tem que ser lá. Tem que estudar isso aí. E aí, galera, é... A gente vai pro mesa aqui, ó. Pra você sentar. Pra comer espetinho, né, Danilinho? Mas vamos organizar aqui. O rancho não tá 100% pronto, mas dá pra fazer esse pôr aqui. Vai ser legal. A gente vai gostar. Vou amarrar aí mesmo. Ih, seu nepo. Uh! Ladril, meu. Não quer precisar de ladril? Vai até bom. Tá ligado, ele cresceu, cara. Eu sei. Pô, se ele arrancar esse pôr, acho que ele não arranca, não, né? Rapaz, você é louco. Ele tem uma dor na ré. Uh, seu nepo. Do lado de cá, ele é cego. Ele ficou cego lá no coiso, ó. Não, pega a outra sela. Tá mais fácil. Pode ser. A manta, tanto faz. Essa sela aqui é mais fácil. Não, não vai. Pula? Não, meu, não. Esse, 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 esse nepo é mansinho, cara. Mas tem que pegar. O teu tá onde? Tá na baia ou tá surto? Parou? Parou. Parou aí, ó. Ia lambrar? Agora você vai lá pra você ver. Tá bonito? Não, não vai lá amanhã. Eu vou de boa já, de dar aquilo lá. Tá bonito? Tá bonito. Mas a gente vai andar no Douradinho, galera. Então tá todo mundo convidado. A gente vai lá no Douradinho, vai vir pra cá fazer um churrasco. Uh, que bié. Rapaz, a gente tá precisando de manta. Tá mesmo? Se eu vim assim, tá profundo. Ah, é precisando. A gente tem que pôr a mão no bolso e comprar uma manta, porque essa aí tá... Essa aí já foi muito trabalhada, hein? Uh, ué, ué. Não tem que ir pra trabalhar. Não, não dá, não. Uh, ué, ué, ué. Uh, Danilinho do céu. Esse boi não é de cela, não. Ele é de cela. Você é louco? De cela, é. Esse boi não é de cela, não. É, ele tá assustado. Pera aí. Não, assim não. Assim ele vai assustar mesmo. Você vai louco. Não é assim, não. Tá amarrado e errando com a frente. Ué, ué. Tem que ver que não tem medo de cela, não. Ué, ué. Ué. Ué de cela assim, ó. Tem que ficar de longe. Tem que ficar de longe. Traí no mapa aberto. Galera, o Cinepau tá brabo. Tá na linha domador de animal aí, ó. Muitos anos de doma. Rapaz, como que um trem desse não estoura a venta, né? Agora desgama, hein, papai, essa cela, hein? Não, vai devagarzinho. Eu tava com medo do cê. Cuidado, ei. Vai com medo de mim, então bom cê. Não, eu... Não, você é maior que eu. Não, vai você. Vai, vai. Eu tô cismado com ele. Não, pode ir, vai você. Você tá cismado? Tô cismado. Você tá agumando, esse boi. Vai cagar de pular igual a filha da cela. Não pula não, galera sabe. Já teve vídeo aí no canal. Boi é de cela. Tem que ir embora. Ah, não. Põe a cela primeiro. Não, põe a cela primeiro no boi. Não vai dar vigueira, não. Chega devagarzinho com ele. Você tava muito grosso. Ele vai assustar. Não é jogado, não. Vai do lado de lá pra você descer as barriguinhas. Ele assustou só. Segura, cela. Segura. Segura no pito. Tem que entrar por baixo aqui. Êêêêê, arrumado, hein. Nossa, não cabe nele a traia, não. A barrigueira eu acho que vai ter que surtar aí pra apertar nele. Pode entrar nele, que ele é mansinho, Daniel. Pode entrar. Se eu entrar na onda, vai ser muito. Aí, ó. Tô. Chegou? Tô, susto. Sorta mais. Pega ela que eu vou surtar aqui. Sorta mais. Tá todo mundo encanhado que segura que ele tá ligeiro. Cinepole. Que bom é o sorolo, que é louco. Que ele vai cagar e pular. Não vai. Que bom é o sorolo. Eu acho que tô com uma mão só, Daniel. Se enroscar aqui é ruim. Aí. Ixi, posso sortar no último, hein. Aí tá como? Não, não tá vendo a perda. Então vai. Tá no último. Aqui é o último. É o último? Vai mais? Se for vir mais, tá bom. Não vai, esse tá bom agora. Agora vai apertar, velho. Aqui dá pra apertar também, se precisar. Aqui tá bom. Só que você vai ter que vir aqui. Não, não, não. Aperta aí, não. Por quê? Tem que fazer um nó aqui. Eu tô com uma mão só. Deixa eu ver. Ó, dá dois nó aí. Porque esse lático escorre. Pode apertar por aí um pouco. Passa esse nó e dá meio que um cego. Por quê? Corre. Corre. Você tá brincando. Corre. Agora você passa ele de novo. Rapaz, a cela sumiu no boi, hein? Não, moço. O boi não vai pular, não. A sorola anda desse boi na mira inteira aí, moço. Não, é no pelo. Que eu vi na barriguinha, moço. Não, anda também. Ele é a de cela, moço. Eu vou na lida com ele amanhã. E vou com essa barriguinha de trás lá, moço. Então vai. Tem que pegar. Tô. Chegou? Chegou. Por quê, Daniel? Nossa, que tamanho, moço. Fala uma só aí. Vai cair desse boi. Não, eu não vou montar. Você vai montar aí. Ah, tá bom. Espera, vai esperando. Vai, você vai esperando. Ah, Daniel, você não vai montar no boi? Tá bom. Apertar demais, pô, ele deita. Eita, hein? As boias vão cagar de pular. Eu sei que vai experimentar. Galera, quem será o pião? Pega aquela corda de laço lá, Carlão. Deixa aqui. Rodar ele? Vai botar na tua casa com ele. Vai mostrar pra tua mãe. Pode ir. Quem será o pião mais corajoso que vai montar no touro de ser em pó, hein? Será que é o Danilin? Será que é eu? Será que é o Soró? Pião ou o Gordinha Beia? Já, já a gente vai ver. A água vazando já tem que desligar. Já, já a gente vai ver. Obrigado.